Fala pessoal, beleza? Eu sou o Natan e você está no canal DHTUTOS. Hoje eu vou ensinar para vocês a como fazer uma transferência PIX através do aplicativo AMI. Vamos abrir o aplicativo em nosso smartphone. Após abrir o app, vamos clicar sobre PIX e clicar sobre pagar com a chave PIX. Depois selecionar o tipo de chave. Após selecionar o tipo de chave e também informar essa chave, clique em concluído. Será identificada a instituição e também a conta de destino. Clique sobre seguir para o valor. Após informar o valor da transferência, clique sobre ir para pagamento. Para finalizar a transferência, clique agora sobre concluir pagamento PIX. Pagamento realizado e transferência já recebida pelo banco em questão. Esse foi o tutorial de hoje e espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo no canal. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo tutorial.